Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Juliano do Vendatrack para mais um vídeo aqui sobre caminhão zero. Estamos aqui diante de um DAF XF 530, ano 2023, estamos aqui na DAF Carbatrux, condicionária da DAF aqui de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E vamos dar uma passada rápida, mostrar um pouquinho desse caminhão para vocês, Euro 6, então se liga aí, Super Space Cab, pode ver o tamanho da cabine desse caminhão, é enorme. Vamos dar aquela passada geral para mostrar um pouquinho da qualidade. Caminhão muito bonito, tá? E o DAF tem chego aí com diversos diferenciais, questão de durabilidade, tecnologia embarcada, segurança. A gente vai dar aquela passada para você que está de longe entender um pouquinho do caminhão, conhecer também o DAF. Esse aqui equipado já com os defetores laterais, ó. Caminhão bem completinho. Nesse caso aqui, pneus Goodyear. O XF 530 é um caminhão 6x4, aquela volta geral no caminhão. Depois, mostrar um pouquinho da parte interna para vocês. Os faróis dele são o mesmo material das janelas do avião, pessoal. Uma curiosidade legal aí. Para quê? Para que se torne durável, né? Para ter pedra, essas coisas assim, ele aguenta bastante. Parte dianteira. Aqui tem uns degraizinhos aqui para conseguir subir na parte alta do veículo, né? Limpar o para-brisa, mexer ali na parte mais alta. Realmente um caminhão muito bonito. Pessoal, aproveitar o seu Newton que está por aqui, ó. Ele vai falar um pouquinho da diferença do Euro 5 para o Euro 6. Estou apresentando o caminhão para vocês aí. Mas a diferença, quem sabe, falar bem certinho da diferença, a principal diferença é ele. Né, seu Newton? Fala um pouquinho da diferença do Euro 6 aí, que aqui nós estamos diante de um Euro 6, né? Então, vamos começar falando o diferencial do Euro 5 e Euro 6 em termos de poluência, poluição. Lá no Euro 2, lá em 1994, teria que usar, no caso hoje, 36 caminhões desse Euro 6 para poluir o que um caminhão poluía lá em 1994, no Euro 2. Qual que é o diferencial? Euro 6, 7 umbic injetor, certo? O filtro de partícula de diesel DPF, certo? Ali dá para a gente ir falando e mostrando ali? Tá. Então vamos ali. Por exemplo, o filtro de partícula de diesel, ele está localizado aqui, tá? Certo. Certo. O 7 umbic injetor, basculando o caminhão você vai ver que ele está nessa posição, o 7 umbic injetor, certo? E no caso o DOC, que é o catalisador de oxidação de diesel, certo? O uso do Arla, a redução catalítica seletiva e os módulos, né? Hoje nós temos por pacote, o pacote Comfort, o Safety, o Exclusive. O Exclusive, por exemplo, o pacote Exclusive, nós temos 20 módulos. Hoje o nosso carro-chefe está com 15 módulos eletrônicos. No caso, temos o CCP, que é o Controle de Cruzeiro Preditivo, Condução Preditiva com Auxílio de Dados de Matos e GPS. Temos o Controle de Cruzeiro Adaptativo, que adapta 5 distâncias do veículo à frente, certamente funcionando com a EBS, certo? Temos o LDWS, certo? Temos o aviso de colisão frontal, através do sensor de radar que fica aqui na frente da grade e assim por diante. Inclusive, ele freia sozinho, se precisar. É, ele freia sozinho. Então, existe uma programação. Eu estou programado, ele vai trabalhar juntamente com o piloto automático acionado. Aí, o momento, ele avisa aquela questão. Eu estou, no caso, a 80 km por hora. Acompanho um veículo que está a 40, 50 km. Ele já faz a leitura e vai freando o caminhão sozinho, certo? E vai manter a distância. No caso, no número 1, além de 33 metros do veículo à frente. No caso, se o veículo da frente acelerar, o seu acelera sozinho. Se o veículo da frente frear, o seu freia sozinho. Entendi. Tem vídeo no canal aí de eu fazer um test drive de um caminhão que tem esse sistema e mostrando bem certinho. É isso aí, seu Newton. Obrigado pela participação. Vou continuar seguindo, mostrando um pouquinho do caminhão aqui. Beleza? Ok. Aqui, continuando. E aí, o que acharam da explicação do seu Newton? Ele é Master Drive aqui da Afcarbatrux. Ele que faz as entregas técnicas dos caminhões. Então, ele entende muito, sabe muito. Detalhe legal que também, esses paralamas aqui são removíveis. Remove facilmente os paralamas, tá? Só tirar essas borrachas e plásticos aparentemente muito duráveis. E vamos mostrar um pouquinho da parte interna do caminhão, tá? Vou mostrar aqui o lado do passageiro um pouquinho. Aqui também podemos ver que aparenta ser bem durável. Um plástico de boa qualidade. Três degraus aqui. Esse caminhão conta com belicha, ó. Você que viaja com a esposa ou precisa alguém mais dormir no caminhão. E aqui, uma dica de segurança. Sempre suba no caminhão utilizando os dois apoios, tá? Esse apoio e aquele apoio por questão de segurança. Caminhões altos, o risco é maior aí de acontecer algum acidente, né? Até deixa um like aí, deixa um comentário. O que você tá achando vídeos. Se você gosta de vídeos de caminhões zero aqui. Que a gente mostre pra vocês. Desse lado, o banco do motorista a ar. E aqui, podemos ver ar-condicionado digital nesse caminhão. Aqui na parte interna, controle de luz da cabine. Trava e destrava das portas. Aqui tem uma mesinha, ó. Pra comer alguma coisa, um lanche. E aqui a parte do painel. E dos botões aqui de controle de velocidade, piloto automático. Inclusive, atendimento de ligação, né? Caso tenha, coloque opcional de rádio, né? Que não é de série. Aqui um pouquinho dos malheiros. Aqui pra ficar melhor a visualização de vocês aí. O beliche. Tá aqui. A cama dele é uma cama muito confortável, tá? Maior. Tem, inclusive, da concorrência. Uns concorrentes aí. Banco muito bonito. E tá aí. Mais esse vídeo aqui. Num caminhão zero. No canal do Venda Truck. Aqui todos os comandos. Do banco. Espero que tenha gostado. Já se inscreve no canal. Deixe aquele like. Se você é do MS. Tá precisando comprar um DAF Zero. Entre em contato com o pessoal da DAF. Que é a Batrux. Vou deixar o telefone aqui na descrição desse vídeo. Agradeço a você que sempre tá por aqui prestigiando o nosso trabalho. Vídeos novos todos os dias às 19h. Não temos muitos caminhões semi-novos à venda. Mas também, volta e meia, colocamos vídeos de curiosidades e tudo mais. Inclusive de caminhões zero aí. Pra você entender um pouquinho do que que tá chegando no mercado. Valeu pessoal. Obrigado por acompanhar. E até a próxima. E até a próxima.